A favelização é um forte indício Da condição de desigualdade Onde o aglomerado de casas Contrasta com as mansões Tornando o cenário ainda mais chocante Pavelas não têm planejamento Mansões são erguidas com planejamento Outra condição de desigualdade Encontra-se na qualidade das obras Entre favelas e mansões Pois são bem diferentes Tornando o cenário ainda mais chocante Tornando o cenário ainda mais chocante Tornando o cenário ainda mais chocante Tornando o cenário ainda mais chocante